Música Órgãos ligados à segurança e também à infância e adolescência estão atuando em parceria para impedir a presença de menores desacompanhados dos pais ou de adultos na praia do Areião e também no balneário das duchas. O objetivo é evitar tragédias no Rio. O Corpo Bombeiro entra em contato com a gente ou a Polícia Militar e a gente trabalha em cima de denúncias e nós vamos lá averiguar a situação. Onde é pego, pega o boletim de ocorrência que é lavrado, em cima desse boletim a gente notifica os pais, os responsáveis, até o conselho onde a gente toma as medidas cabíveis. Preventível, né? Sair sempre na frente prevenindo dos problemas. Não é punir, é chamar e estar orientando. Quando há negligência tanto da família como os responsáveis, aí sim a gente vê que uma, duas, três notificações não resolveu, encaminhou ao Ministério Público. Música